Estamos de volta com o Vale Urgente, eu comecei a falar, já começou a pipocar aqui de mensagens, Djalma preocupado, Pedrão, todo mundo querendo saber, então vocês não podem perder, vocês tem que ouvir o programa hoje, 60 Minutos, na Band FM, a sua rádio do seu jeito. Nós vamos conversar com o doutor Luciano Bertolini, ele vai falar sobre impotência sexual. Aquele cara que dá meia-noite, uma hora, duas horas, mas está sempre marcando meia-noite e meia, uma e meia, duas e meia, sempre no 30 Minutos. Então, seus problemas acabaram, porque hoje o doutor Luciano Bertolini vai estar no nosso programa, nos 60 Minutos, por ser sexta-feira, para você já se preparar para o final de semana e ter algumas dicas aí, dadas pelo doutor Bertolini hoje à tarde, nos 60 Minutos, tá bom? Calma, gatinho! Bom, e o Pedrão vai estar ali de cara a cara, né, vai saber tudo. Está na hora da gente falar de algo importante. E falar para você que precisa sair das filas do SUS. Daí você quer passar com médicos excelentes, quer cuidar da saúde, mas o que todo mundo quer é pagar um preço que cabe no seu orçamento. Consulta do Povo. Possui equipamentos de última geração e está funcionando em São José dos Campos e muito bem, né? E chegou para facilitar a vida de muita gente. Então, olha, você vai fazer vacina, exames, tudo em um único lugar, vai levar a família toda e vai ficar bem demais. Consulta do Povo tem equipamentos aí de última geração, como já disse, ultrassom, tem raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. E você nem precisa perder tempo, viu? Mas se você quiser fazer a sua agenda agora em casa, aí pelo computador, acesse www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora. Aproveite. É uma empresa séria, a gente confia e por isso a gente indica aqui no programa. Bom, hoje temos aqui o estreante Perix. Perix é a primeira vez estar ali, enquanto o Djalma Jackson manda algumas mensagens. O Perix é que é o nosso cameraman hoje, na hora de falar do WhatsApp. Então vem aqui para o WhatsApp. Eles liberam aqui, depois que a galera gostou aqui do WhatsApp, né? Olá, Tony, meu nome é Claudio Honor, eu moro em São José dos Campos e gostaria de dar os parabéns aí ao seu programa. Nós fizemos uma reclamação sobre luzes apagadas aqui na nossa região e ontem passou o caminhão aqui da Prefeitura e trocou todas as lâmpadas, melhorou, porque elas estavam apagadas, colocaram lâmpadas de LED e a coisa ficou muito melhor. Ou seja, nós pedimos uma coisa e eles fizeram até além do que a gente pediu. Outra pessoa, boa tarde, Tony, sou de Cachoeira Paulista, no bairro Embaú, bairro Embaú Velho. E nós estamos aqui com as crianças na praça. E não dá para a gente ficar por aqui, porque a praça é cheia de drogas, aquela coisa toda. E você, como briga constantemente por conta disso, né? Contra os caras que fazem esse tipo de coisas, gostaria de dar esse recado aí para você. Muito bem, muito obrigado à galera aí de Cachoeira Paulista. Vamos embora? Vem para dois aqui, está na hora da gente ir embora. Vem aí Solange Moraes e o Falando Nisso. Tenham todos um bom fim de semana. A gente volta aqui no Vale Urgente, segunda-feira, se Deus quiser.